Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui em uma manada de herbívoros, na verdade uma manada de sobreviventes porque aconteceu aí um apocalipse e a gente perdeu muitos herbívoros e agora estamos aqui com os herbívoros que sobraram lá atrás, já tem os carnívoros nos seguindo também tem um trike que tá vindo lá tentando afugentar o espinossauro e bom, vamos avançar aqui então e vamos tentar achar um local perfeito aí pra gente fazer os ninhos também né e continuar a nossa sobrevivência, também vamos ver se a gente vai conseguir achar outros herbívoros e assim aumentar a nossa manada, tomara que sim né vamos ver se a gente encontra outros sobreviventes, vamos lá então, vamos avançar aqui, tem alguns herbívoros pequenos assim como herbívoros grandes tem o espino chegando perto cada vez mais aqui, corre, corre, ameaça ele, ameaça ele, nossa, quase acertei o drill ali, nossa corre, tá correndo todo mundo agora, agora corre agora correu a gente, olha lá o espinão vindo, corre, 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 o espinão tá vindo, o track tava lá atrás também, vai lá, vai lá olha os bichão gritando aí, lá atrás tem o maia, coitado ó, tudo que dá pra ver, vamos esperar aqui então, vamos gritar pra ele, vamos gritar pra ele, espinossauro enfrenta o espinossauro, enfrenta o espino, vai lá, nossa, vamos pra cima, ih, chegou, 2 giga, que isso, caraca, já tem 2 giga aqui, corre, 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 nossa senhora, lá vem, lá vem vamos fugir, caraca, já estamos sendo atacados aqui no início, corre, corre, lembrando que o Guto ele tá aqui com o Teresina do nosso lado, ele tá fugindo também, vou deixar a visão dele na descrição aí pra vocês ok, consegui pra caraca galera, nossa, nossa, vamos fugir, não deu nem pra tentar defender, porque do nada apareceu, incrivelmente 2 giga atacando todo mundo eu nem sei o que aconteceu, olha lá, nossa, pegou, já perdemos um, ali tem o Galimimos vivo e um Drill também beleza, vamos deitar aqui, ó, e esperar o resto, nossa, tá vindo o espino ali, ó, nossa senhora nossa, o espinão, o espinão tá vindo, o espinão tá vindo, não, o espinão atacou a galinha, nossa, o espinão atacou a galinha, não e eu tô sem estamina ainda, nossa, eu vou ficar dando rabada, ficar dando rabada aqui, nossa, ele tá vindo pra cima de mim ó, ali tá o Shunt, não, eu tô ficando pra trás, nossa, os giga já deitaram lá com um, nossa, ele tá ali na frente e a galera tá muito espalhada, a gente tem que ficar mais junto, ele quer pegar o Teresina, coitado e lá vai ele, ó, sozinho, coitado galera, a gente também, né, eu sei que tem um giga aqui atrás ali, ó, lá tá ele, ó, ele vai querer pegar a gente, o Trike também tá vindo ali nossa, deitou, nós perdemos aí o Teresina, coitado, a gente vai ter que deitar e se juntar, né, porque a gente tá muito espalhado tá todo mundo muito espalhado, deixa eu voltar ali, ó, dar uma corridinha de leve, pra me afastar aqui ó, o espinão comendo ali, dar uma rabada aqui pra assustar o... não, ele se abaixou, nossa ele se abaixou e quer pegar um daqueles ali eita, nossa, agora já era vamos se reunir aqui com o pessoal nossa, lá tá vindo o Tracker, a gente precisa dele também dar uma comida aqui deu nossa, coitado do Maia, o Maia tá aqui ameaçar ele, vou ameaçar o giga, né, não dá pra deixar assim de bom ih, coitado do Drill ali lá tem o Acro nossa, tem muito carnívoro aqui em volta, Giga, Acro e Espino faltou um T-Rex aí pra completar os Apex nossa, ele quer pegar ele, por que que é ali, ó ó o Tracker ali ameaça, ameaça o Giga, ameaça o Giga vai pra lá, Giga vai pra lá isso aí, fica gritando pra ele, mostra quem manda você não vai chegar muito perto nossa, ele vai pegar ali, coitado não, não vai pegar ih, ele só tá andando pro lado e pro outro ali, bem de boa vem na dele tá, por enquanto tá tranquilo o Giga, ele tá ali parado a gente tá aqui com um Maia sobrevivente um Shunt, que na verdade é um Brastilofossauro, acho que é porque é um dinossauro meio que novo aqui do... não é novo, né, tá usando só o modelo nossa, lá vem ele vamos lá, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo ameaça ele, ele tá vindo nossa, o Espino também tá vindo tá todo mundo vindo vamos pra cima do Trike ali, o Trike defende a gente nossa, travou de novo nossa, deu uma rabada, acho que... nossa, deu uma rabada sem querer no... olha o Espinão ali, tá gritando pro... boa, Espinão ajuda a gente, por favor eu sei que tu atacou um dos nossos ali, que é o Tere mas tenta ajudar a gente um pouquinho ah não, agora tu vai ver toma, quase acertei, quase passou perto agora ah, tu quer vir? vem então vem então deixa eu ver, o Espino tá ali tá, o Giga tá aqui ó o Giga ó o Giga o Giga tá ali, o Espino tá lá do outro lado peraí, vou dar uma aceleradinha aqui olhar pra trás agora vem nossa, ajuda ali o nosso amigo ajuda, ajuda, ajuda nossa, peraí ah não, agora já era eu tava esperando o momento certo porque se eu fosse ir pra dar rabada é capaz de eu acertar ali o... o Shunt, né infelizmente ele caiu já e tem um Maia ali atrás o coitado tá paralisado de medo só sobrou eu e o Trike caraca, daquela ré pica-manada de sobrevivente só sobrou a gente, galera nossa, tem muito carnívoro vou fugir será que a gente vai conseguir sobreviver a isso? será? lá atrás tá vindo mais caraca, galera não pare de vir carnívoro carnívoro toda hora todo momento o que resta a gente agora é ir pra cima ali, ó não tem o que fazer não sobreviveu mais nenhum herbívoro ó, tem um... um Acro gritando pro Giga ali eu vou ter que ficar junto com... ó ali o Andrewzinho vou ter que ficar junto com o Trike, né vou dar amizade pro Trike nossa, sobreviveu eu, o Trike e o Drill aqui só nós três daquela manada grande que tinha então vem vai vim? aqui pra ti, ó vai vim? já chega muito perto toma, quase acertei não, ele quer pegar o Drill vem? ah é? vem aqui então toma quase acertei passou perto essa isso, vai pra lá foge nossa, eles tão atacando ali, ó ó o Giga, ó o Giga, ó o Giga ó o Giga o Trike conseguiu escapar nossa, os Giga tão muito sinistros eles tão atacando agora o Acro é aqueles mesmos Giga que atacaram a gente antes tá vindo um Susha aí, ó ameaçar o Susha nossa, já se abaixou quer pegar o Drill, coitada vem então ou quer me pegar? não, quer me pegar ai, ai, ai caraca, galera é o apocalipse dos carnívoros é isso que aconteceu o apocalipse dos carnívoros porque só tem carnívoro aqui e só não sobreviveu mais ninguém não, vai pra lá vai pra lá olha aqui do lado olha aqui do lado vai pra lá nossa vai pra lá, Susha não ele quer me morder vai pra lá socorro socorro alguém me ajuda Trike vem aqui me ajudar Trike vem me ajudar haha ele quer me pegar não toma deu uma rabada nele deu uma rabada nele tá beleza deu uma rabada nele socorro não, espininho não, espino não, espino socorro, espino ai olha o Susha acertei acertei nele acertei nele acertei nele olha o Susha já era Susha já era nossa o Espino foi atacado pelos giga esse Susha aqui já era vem vem é isso que tu quer então toma então toma já era já era ele olha o Ava aqui ah não agora ele vai ver toma nossa quase acertei toma haha deu um meio Susha toma essa agora a gente vai deitar e tentar recuperar né um pouquinho porque nossa tem até um Acro aqui caraca aconteceu o apocalipse dos carnívoros provavelmente essa ilha tava cheio de carnívoros né e eles não tinham como se alimentar direito e agora eles estão atacando tudo e todos que vem pela frente e tá vindo um giga ali agora nossa senhora nossa galera não sobre ó tem um Avinha aqui sobrevivente tem um Avinha aqui ó vou mandar amizade pra ele o que ele tá fazendo o Ava tá me atacando o Ava tá me atacando caraca Ava Carnívoro Ava Carnívoro toma acertei eu sei que acertei agora tu vai ficar aí nossa já era galera a gente foi atacado por um Ava nossa bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixa o like comentário se inscreva no canal caso ainda for inscrito infelizmente a gente não conseguiu nem chegar na metade pra vocês verem como foi hardcore galera foi hardcore não teve muito que a gente fazer infelizmente a gente foi atacado severamente por diversos carnívoros ao longo ali de sei lá 200 metros a gente foi atacado por tudo já começou sendo perseguido ainda por cima a gente perdeu muita gente mas eu espero que vocês tenham gostado e se divertido pelo menos nesta épica sobrevivência que no final a gente foi atacado por um Ava Carnívoro nunca visto antes em nenhum local esse Ava Carniceiro sentiu o cheirinho que eu estava já falecendo por causa do sujo e nos atacou no final bom então é isso muito obrigado a todos não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like e ativar o sininho principalmente valeu até mais tchau vou deixar também o canal do Guto que vai estar aí na descrição falou valeu